Pessoal, passando aqui pela estrada de Charqueada, no quilômetro 188 da SP-308, você tem o bar, mercearia e restaurante do TITS, comida caseira, o restaurante já fechou, mas aquele espaço ali. Aqui nós temos um espaço de mercearia, você consegue fazer o mercado, aqui padaria e um bar. Ali você tem área kids, criançada, com segurança e ali você tem uma churrasqueira com área de lazer, tá? Tem o campo de botia, você vem aqui em domingo, vem aqui com a tua família, o restaurante comida caseira TITS também leva comida pra sua mecânica, pro seu comércio, aqui na estrada de Piracicaba, Charqueada. Diz que Marmitex 34861688 e o 34867330. Tem o WhatsApp, mas você tem que ligar pro TITS e pedir, tá ok? Um lugar super agradável, pra você passar com a sua família pra você almoçar. Reginaldo Romanini divulgando o Clube do Fordinho, os eventos do carro antigo, agora a seguir, obrigado. Eu quero apresentar o senhor TITS, da família TITS, que em 7 de setembro, no dia do evento de Água de São Pedro, vai estar aguardando você aqui no restaurante Mercearia Espaço Kids e área de lazer. Se a pessoa falar que veio pro vídeo, na mesa familiar, ganha uma cerveja? Ganha sim. E a criança ganha uma garrafa de refrigerante. É só falar que você viu o vídeo da KITS, do Tietes. É Tietes? Tietes. Obrigado, Tietes. Obrigado a você. Tietes. né? Tietes. Tietes.